O povo do cast bem-vindos mais um vídeo aqui no nosso canal e de novo a gente tá acompanhando a reforma da ilha nós somos os vigias da reforma pode chamar a gente assim viu ó agora teve uma nova etapa na ilha do retiro pelo jeito tá tudo se encaminhando para que no final de semana do dia 14 não é isso contra o CRB deixa eu ver a data aqui é sábado dia 14 no jogo contra o CRB esse jogo acontece acontece na ilha do retiro bom torcedor lembrando o esporte já passou por várias etapas de reforma falando exclusivamente da parte do campo do gramado né colocação das traves novo gramado anteriormente drenagem sistema de irrigação foi tudo mudado tudo modernizado bancos de reservas os escudos né atrás dos gols foram retirados serão em 3d agora tudo chique tudo diferente né realmente o esporte deu um up na ilha do retiro claro que ainda falta né em relação a arquibancadas mais conforto para o torcedor mas isso vai vir com o tempo cada passo de uma vez né digamos assim em relação a reforma da ilha do retiro eu vou falar mais para vocês mostrar imagens dos refletores mas antes a se inscreve aqui no nosso canal se inscreve no cast fc ativa o sininho porque aí você não perde nenhum conteúdo e também like nesse vídeo para ajudar a gente a performar deixa o like nesse vídeo se inscreve no nosso canal e ajuda a gente a crescer muito obrigado para quem já tá inscrito e obrigado a você que tá chegando agora também se inscrevendo no nosso canal não esquece deixa o like se inscreve isso ajuda muita gente a continuar crescendo bete nacional a bete do Brasil é a bete do cast fc você sabe que aqui na descrição do vídeo tem um link esse link direciona para a página da bete nacional lá você se cadastra utiliza nosso código que é o cast fc e vai ter acesso a melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil tô falando da bete nacional a queridinha do Brasil a maior deste país então tá esperando o que para fazer parte do time da bete lembrando em não é uma plataforma de investimento então se você meu amigo quer ganhar dinheiro vai trabalhar vai investir vai estudar isso vai te trazer o retorno financeiro a bete nacional é uma plataforma de entretenimento é para você se divertir para você brincar com seus amigos fique muito à vontade mas lembrando joga sempre com muita responsabilidade e o jogo é para maiores de 18 anos firmou meu povo então pronto tamo combinado deixa eu falar para vocês então voltar a falar da ilha a ilha tudo indica que o prazo será cumprido pelo que a gente tá acompanhando inclusive vamos tentar e vamos conseguir na verdade ir lá na ilha fazer imagens e mostrar para vocês aqui como está a ilha para a reabertura do estádio do esporte no dia 14 de setembro semana que vem já hein olha só no meio de semana tem crb esporte no rei pelé e no fim de semana o outro tem esporte crb na ilha do retiro eu tenho certeza que você aí do outro lado tá com muita saudade do teu estádio né e agora com um técnico novo com pepa que chegou vai ajustar muito vai ter muito trabalho vai você mesmo sabe disso né mas a vitória contra o ituano mostrou como o time deve ser montado um time para cima um time ofensivo o esporte tem esse dna o time do esporte foi construído desta forma e com o apoio da ilha do retiro eu tenho certeza que o time vai voltar a vencer vai eslanchar aí na série b tá bom já falei demais aqui né deixa eu mostrar a imagem para vocês os refletores da ilha já estão lá no estádio demoraram um pouquinho para chegar né se vieram de navio vieram de caminhão sei lá muito provavelmente vieram de navio porque vieram de ali fora do país mas estão sendo montados lá na ilha do retiro olha essa imagem aí ó dá um olho esta é a imagem que eu quero mostrar para vocês ó a galera tá montando tudo ali no chão os guindastes estão aí armados para subir os refletores para as torres reparem nas torres que ela já tem ali toda a estrutura metálica instalada de lado a lado né a do lado direito e a do lado esquerdo ainda colocando ali uma parte da da escadinha né que o pessoal sobe os corajosos ali que eu não ia nem se me pagasse meu amigo ali só o cara que tem coragem mesmo de trabalhar em altura e aí os refletores estão ali ó sendo montados nessa estrutura metálica tá sendo montada para que seja instalada isso já foi no final da tarde desta segunda e aí realmente os refletores desta terça né eu tô ficando é doido aqui e aí os refletores estão sendo instalados já à noite pessoal observou ali viu que o horário não tava muito propenso para o trabalho né para subir para instalar e vão continuar nesta quarta-feira a gente tá lá dos refletores ao ponto positivo disso é que já tá tudo na casa meu amigo agora é só instalar é só montar e depois subir não é olha lá você viu ali o guindaste né baixando com o pessoal que tava lá em cima dele na montagem é isso meu povo tá mais perto do que longe uns 10 dias para frente você torcedor do esporte já vai poder frequentar a sua casa e o jogo contra o Ituano pode mesmo ter sido o último do esporte nesta temporada na arena de Pernambuco porque pode Rodrigo vai lá que tem um jogo decisivo que a torcida esteja muito empolgada que o esporte queira colocar lá seus 45 mil torcedores na arena aí vai mandar o jogo lá mas na casa do esporte onde o torcedor se sente bem onde o torcedor gosta de estar a bombonilha a ilha mais temida do Brasil estará de volta muito em breve 14 de setembro tudo indica que este é o prazo para que a ilha esteja realmente reaberta para o torcedor na partida contra o CRB é isso meu povo mais uma vez contamos com a parceria do grande abraão santos nosso parceiro do cast fc durante todos esses meses que a gente vem acompanhando a reforma da ilha do retiro ele sempre vem nos mandando muito material fazendo as imagens lá do seu apartamento da varandona dele lá do lado da ilha do retiro nos fornecendo essas imagens com todo o respeito que a gente tem eu queria agradecer demais aqui ao abraão por tudo lembrando que em breve estaremos lá na ilha do retiro em loco para fazer imagens e mostrar para vocês a reforma de uma maneira geral como é que tá a ilha do retiro para voltar a receber o seu torcedor o torcedor do leão que tá maluco para voltar para casa tá perto em torcedor se liga aí valeu meu povo obrigado até a próxima tchau